gente, hoje eu estou aqui carregando areia, trouxe a Rana, a Rana está aqui conhecendo a nossa história, vamos acompanhar um pouquinho, olha quantas areias que a gente acabou hoje, muita areia né gente, eu não tenho muito jeito não, não sei se não é esse, né gente, oi 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 o sol tá rachando gente gente se você achar que eu mereço deixa o like deixa bastante joinha aí deixa bastante joinha compartilhe bastante gente vamos lá pra cima depois eu vou mostrar pra vocês como é que já tá bem já ganhou o rebocodate eu vou pegar meu cara carregado no sul Ó, passei pro texto. Aham, até aqui. Fica só, só fica na sombra. Né, irmã? Não posso encher muito, porque não posso pegar peso, né, gente? Mas de pouquinho em pouquinho já carregou bastante. Então, gente, eu vou carregar mais um pouco. Não vou carregar toda, óbvio, né? Eu não dou conta. Tô suando demais. Não vou carregar toda, mas eu vou continuar carregando pra ajudar, né? Carregar bastante. E depois eu venho com mais coisas lá de cima pra vocês. Tchau! Eu falei que não ia carregar tudo, mas eu acredito que eu acabei carregando tudo. Já me ir lá, fechei o portão, soltei ela. Olha, gente. Mas graças a Deus, eu acho que eu demorei... Uma hora... Meia hora, uma hora, não foi, né? Foi mais ou menos isso. As mãos chegam a estar assim, ó, batejando. Mas eu fiquei com dó, né? Porque já tinha carregado a metade, né? Aí eu... Não custa nada, não cansei. Fui carregando um pouquinho, assim, ó. Agora vai ter que ficar virada, assim, que eu vou mostrar, ó. Ele vai mostrar, né? Agora o jeito pra eu jogar ela aqui, assim, né? Eu comecei jogando ela pra lá, igual ele falou. Mas ele não pega jeito, não. Aí eu joguei pra cá, aqui assim, molha. Depois ele vai... Vou descansar um pouquinho. E, depois... Eu tava toda arrumadinha, fiquei toda bagunçadinha. Aí depois, vão pegando a pá e jogando pra lá. Agora, é... Vou lavar minhas mãos. Tem água que não tá? Tá lá em casa na cozinha. Vou lavar minhas mãos aqui, né? Vou lavar minhas mãos aqui. Nossa, Ana, tá geratinha. Que delícia. Olha a Ana, gente. Mostra pra ela. Mostra pra ela. Ela fica toda, toda. Gente, toda feliz. Corre pro lado. Corre pro outro. É, minha princesa. É, meu amor. Chocãozinha nova, meu amor. Ela tá amando, gente. Tem espaço, quando quer lado. E ela sobe na minha bela. É, minha amor. Ela tá curiosa, gente. Ela fica subindo, né? Ela tá gostadinha pra ver o que que tá acontecendo aqui. E aí, minha amor. O que que tá acontecendo aqui, ceia? É, espaço, né? Olha, gente. Que grafinha. Gente, mas tô muito cansada. Cansada não. Tô suada. Bebi minha garrafa. A garrafa de água que eu trouxe, eu tomei ela todinha. Tomei minha garrafa de água todinha. Pegar um pedaço de papel ali pra secar meu rosto, né? E agora, gente, vamos lá em cima a ver o nosso... Ver como que tá o reboco. Vamos lá. Vem cá. Vamos embora ver como é que tá o reboco, né? Vamos embora ver como que tá esse reboco lá em cima. E aí, vamos lá em cima a ver como é que tá o reboco lá em cima. Que a foca sempre fica pronto. É. Aqui, gente. Ele ali é o nosso vizinho lá. Cara, é... Vizinho e muitos anos conhecer. Ela tem o olho aqui, olha, gente. Aqui é bocadinho, olha que maravilha. Mostra ela. Olha aqui, gente. Ela tá olhando. É, meu amor. O que tá acontecendo aqui, mamãe? O que tá acontecendo aqui, mamãe? O que tá acontecendo aqui, mamãe? Eita! Ai, gente, acho que ela vai adorar esse lugar. Ela tá adorando tudo isso aqui. Agora, eu vou passar por aqui. Vixe, meu Deus do céu. Sujo da patinha tudo. Já tem energia aqui? Filhão, né? Tem, vixe. Pode deixar ela com a limpa lá, não. A limpa meio grita. Gente, sabe o que eu vou passar muito? Desse espaço aqui, olha. Aqui a gente vai colocar de tijolo mesmo, né? Tijolo fica mais barato. Guarda a cor, porque assim, dessa lana, essa altura tá boa. Rana, bota aqui, Rana. Ela tá toda a coisa, não? E aqui também já tá rebocada. Nossa, gente. Vamos ter como a outra caixa. Muito bom, né? Olha a água aqui. Essa água tá meio gelada. Nossa senhora. Eu não tô fando de água gelada, não, gente. Santa Helena. Tá muito gelada, hein? Ah, não. Vem lá, meus pés de areia. Quer água, Rana? Quer água? Quer água? Aguinha, amor? Tá suja de cimento. Meu marido falou que tá suja de cimento. Então, gente, este é mais um quarto maravilhoso. Ele já tá quase pronto. Futuramente, a gente pode pôr um fogo, né? Durar bem, 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 lá no futuro. Embora eu não ligo, não. Mas assim fica bonitinho, meu. Prático. Minha amiga falou que essas telhas não esquenta. Realmente, não esquenta mesmo, não. Porque aquelas outras, o quarto do meu filho lá, do último andar lá, ó. O último combo lá, onde eu lavo o golpe, o quarto do Lúcio. Gente, é muito quente, muito quente. Eu sinto a pintura, assim, de mim, quando eu tô lá. É um absurdo. Ainda bem, se vocês tiverem a ideia de colocar essas telhas, então, gente. Eu nem sei quantos minutos que já deu. Eu não vou descer lá pra baixo de novo. Agora eu vou ficar por aqui um pouquinho, né? Ah, futuramente, basta cá. Futuramente, gente, a gente vai... Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. A gente vai bater a laje aqui. Bater a laje aqui pra pôr a caixa de água. A caixa de água vai ficar ali, ó. Né? Então é isso, gente. Olha, gente. Coloquei essa duzinha daqui, mas... Tá com sujeito, não, né? Tá de toda. Eu coloquei esse cintizinho, cintizinho aqui, ó. Minha máscara. E ela tá... Mostra ela, né? Ela tá toda churumingana, tá toda foida, gente. É... Ela tá gostando muito. Porque é lugar diferente, espaço diferente, né? Ela tá toda maravilhosa, maravilhada aqui. Entre num lugar, entre em outro. É legal que vocês veem o banho. O banho vai ser o último... É, meu amor. O banho vai ser eu não sei nem quando. Gente, só porque, pela misericórdia de Deus, foi mexer nesse banheiro, viu? Não sei como, mas creio que não vai demorar muito, não. Então, gente, é isso. Vamos ver uns por aqui. Olha que espaço maravilhoso, ó. Nossa, o que foi com meu filho? Nossa. Ele não dizia ninguém ver. Mas eu falei pra ele, nossa, vê como tá lindo, como tem um espaço grande. Porque lá é um espacinho, né? Subiu na escada, chegou no quarto, e é isso aqui. Aqui não. Aqui tem isso aqui, isso aqui é um imóvel. Ali foi com um imóvel. Graças a Deus, tem um espacinho. Tô adorando. E o Cassio tá ali. Mostra o Cassio trabalhando. É. Fala oi. Fala oi, Cassio. Tudo bom? Tudo beleza? Aí, ó. Cassio trabalhando. Cassio é sério, né, coisa? Aí. Tem que fazer alguma coisa, né? Tem que fazer, né? Então tá. Eita, gente. Quase dois meses, né? Mais dois meses aqui, ó. Só trabalhando. Levantaram tudo, eles dois. Colocaram a pele, rebocaram. Quase que tudo, né? Beleza. Então, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.